Fala galera, estamos aqui com mais um Archetype Profile, dessa vez com o Hugo Fukuda. Hugo Fukuda não, todo mundo já sabe o que é o tio, não precisa mais dessa não. Bem, e hoje aqui a gente vai falar sobre um deck bem legal que está surgindo, muitas pessoas estão vindo atrás dele, que é o Invoked, mais uma matéria aqui falando sobre o deck. Hoje a gente vai ver ele aqui, ver o deck profile, ver como ele funciona. Esse Archetype Profile vai ser um pouquinho diferente, por ele tem duas variações bem legais do deck, a versão com artefato e as units, e a versão com zodiac. Então como vai funcionar esse Archetype Profile apenas? A gente vai fazer dois deck profiles, esse deck profile vai ser um pouquinho mais demorado, porque o deck não funciona muito em cima de combos, essa versão da Build. Diferente aqui da maioria dos outros decks do formato, esse é um dos poucos que você, principalmente a versão com Wind Witch, é um dos poucos que você acaba jogando muito no controle. Então controlando o que seu oponente vai fazer, jogando em cima disso, e por isso que ele é um deck que exige muito do player. Tipo, se você não souber o que você estiver fazendo, não estiver acostumado com os outros decks metas, talvez essa não seja uma boa opção. Mas essa aqui talvez seja uma opção melhor para um jogador mais experiente. Só que da mesma forma ele recompensa muito o jogador que sabe jogar bem. Então acho que à medida que eu for explicando o deck vai ficar mais claro. Bem, só para antes de passar aqui para o Tio, então o segundo vídeo vai ser sobre o Zodiac em Voked, que daí a gente vai passar o deck profile um pouco mais rápido, até porque a gente já tem mais coisas sobre o Zodiac e tudo mais, vai passar bem rápido sobre o deck, mas tem muito mais combos e transformos muito legais que a gente vai apresentar nele. Então é isso, vamos lá, está na mão do Tio. Aqui ó, bom, vou começar primeiro apresentando a inguine de Wind Witch. Então a gente usa aqui uma inguine básica que são 3 Winter Bell, que é essa level 3 aqui, Winter Bell não, Snow Bell. Ela é o terror top do deck, então se você não controlar o monstro, você pode ativar o efeito dela, dar Special Summon e depois você pode ativar o Special de um outro Wind Witch sem ser a mesma do seu deck. Geralmente, quando você dá esse efeito, quem você traz é a Glass Bell, a Sino de Vidro. Ela, se ela for invocada, você pode adicionar um Wind Witch sem ser a mesma do seu deck para sua mão, seja normal ou seja Special. E se você, geralmente o alvo, quem você busca com a Glass Bell é a Snow Bell, que é a Sino de Neve, que se você controlar somente, pelo menos dois monstros de vento, e todos os monstros que você controlar for vento, você pode dar Special Summon da mão dela. É importante lembrar que quando você usa esses efeitos, se eu não me engano da... deixa eu dar uma checada aqui... A Glass Bell, ela não deixa você fazer Special de monstros de vento, sem ser de vento até o final do turno. A Snow Bell não deixa você fazer Special do seu extra deck de monstros level 5 ou maior, que também não seja de vento no turno em que você usa os efeitos. E a... a última, que é a Snow Bell, tem o último efeito, que se você faz um Syncro de monstros de vento usando ela, o monstro não é destruído por efeitos. Então, basicamente, por que você usa elas? Porque você faz um Syncro level 8 de vento com uma carta só. E o problema é que esse Syncro level 8 não é destruído por efeitos, e quem é esse bicho? Geralmente é esse daqui. Que é o Crystal Wing. Que aí, no final, depois de apresentar o profile, te mostrar o combo bem simples de como você faz o Crystal Wing com uma carta só. Então, essa é a engine de Wind Witch. Até as opções da Astra Deck também são bem específicas pra build com Wind Witch. As Hand Traps, que acho que praticamente todo deck agora no formato usa, né, que é o Maxi e a Goshogri. A Goshogri, ela também tem outro papel importante aqui no deck, que é o fato dela ser um monstro light. A fusão dos invoked que você mais quer fazer é justamente a fusão light. Então, monstros light são sempre bons você ter à disposição. Os três Aleister. O Aleister é a carta mais importante do deck. Então, tipo, você precisa ter ele na sua mão pra você poder fazer os seus efeitos, poder jogar de fato com um deck de invoked. Senão, você vai acabar jogando ou de artefato ou de Wind Witch. Então, existem várias cartas no deck que são justamente pra buscar o Aleister, pra você não ter esse problema de não ter o Aleister no começo do jogo e não conseguir jogar. E por último, são dois artefatos foices. Eu cheguei a usar três foices, principalmente porque às vezes você sente falta desse monstro light a mais. Só que pelo fato das Wind Witch travarem os seus monstros que não sejam vento, você não poder dar expectos aos monstros que sejam vento, geralmente você não consegue abrir o jogo fazendo o Mecaba. Então, por isso você tem uma necessidade menor de ter um monstro light na sua opening hand. Então, acabei tirando porque, querendo ou não, comprar foice é muito ruim e geralmente é um efeito da foice que você precisa pra travar seu oponente e conseguir matar ele no próximo turno. Então, tipo, eu acredito que essa seja a melhor quantidade de artefatos pra ter no deck. Esses foram os monstros, é uma quantidade relativamente baixa de monstros, se você pensar, né, considerando que são dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. São quinze monstros, mas quatro são hand tracks, então na prática são onze monstros que você usa, né. Então, aí, começando com as spells, o deck usa duas terraforming e dois derretimentos mágicos. Por quê? Porque, como eu tava falando, a laser é a carta mais importante do deck, o campo busca o laser, a terraforming busca o campo que busca o laser. Então, aqui na prática você tá usando oito lasers no deck porque você, de fato, precisa desses oito, às vezes até mais ainda pra você, de fato, abrir, porque senão você não consegue, de fato, jogar com o deck. O campo também tem um outro efeito que, se você, o oponente não pode negar a ativação de uma spell que faça especial sumo e ele não pode responder a invocação de monstros fusão. Isso é importante porque seu monstro de fusão não vai tomar uma botanas, não vai tomar uma torrente, ou principalmente uma torrente, que tá bastante popular agora no formato. Então, isso acaba quebrando um pouco as cartas que seu oponente usa. E como, geralmente, você vai fazer ou o Raidin ou o Mecabar, acaba fazendo com que você poupe seus recursos também, porque ao invés de você ter que negar a trap com o Mecabar, o cara simplesmente não pode usar uma torrente ou nele. Então, você acaba economizando uma carta. Outra coisa muito importante também é lembrar que o Raidin, quando você invoca eles, o efeito dele é Quick. Então, se você invoca e na invocação dá o efeito do Raidin, por exemplo, pra bucar um Zodiac Drident do seu oponente, se você tiver com o campo, ele não pode responder, porque ainda na invocação do Raidin ele não pode responder com nenhum efeito. Então, meio que você se livra do Raidin, do Raidin não, você se livra do Drident do oponente, fica mais fácil você jogar em cima. Isso também é bastante importante de se lembrar do campo. Bom, continuando com as spells, então, a gente usa duas invocations. O deck, de verdade, ele precisa de uma só, mas o que acontece? Tem muitas matchups que você pode acabar enfrentando alguma coisa que bana a sua invocation do seu cemitério. Então, por exemplo, o exemplo mais óbvio é o Infernoid. Você vai dar a sua invocation, vai dar o efeito de voltar ela pro deck do cemitério, e aí o cara vai dar o efeito do Infernoid e bane a sua invocation, se você não tiver outra no deck, você não joga. Aí, também por isso, tipo, muita gente tá usando o Diddy Crow no side, ele vai e coloca contra você, dá o Diddy Crow na sua invocation e você também não perde a sua. Então, é por isso que você precisa ter duas, justamente pra você sempre ter essa possibilidade. E por incrível que pareça, abrir de duas invocations não é tão ruim, porque geralmente são as mãos que você tem as duas, que tem duas invocations, são as mãos que você consegue abrir, por exemplo, de Raijin e Mecabá. Que é uma das openings mais fortes que esse deck consegue fazer também. Você tem um monstro que dá um book, que é muito forte no formato cheio de zodíacos, que os bichos tem que tá face-up, e ao mesmo tempo que você abre de Mecabá, que é um monstro que, tipo, tem praticamente resposta pra tudo e ele é especialmente forte contra o Infernoid pelo fato dele banir aquilo que ele tá negando. Então, o cara renascer uma Deviat, você negar o efeito, e banir a Deviat é muito relevante, ou então banir um Onuk. Então, por isso que você acaba usando sempre duas cópias da invocation. Além disso, o deck usa duas Wanderand, porque dos onze monstros mais as quatro Hand Traps, só as duas foices, não são magos. E são todos monstros que você acaba, é muito fácil você tomar um, talvez tomar um Veiler na invocação. Então, tipo, se você toma um Veiler no efeito do Aleister, você toma um Veiler no efeito da Wind Witch que busca, ao invés de você fazer um Syncro, às vezes você pode dar um Underhand pra comprar duas cartas novas, e aí às vezes essa carta nova pode ser o Aleister, ou então a Invocation que você ia buscar, alguma outra opção pra você se defender, uma Sangre ou alguma coisa assim. Então, é bastante interessante, porque praticamente todos os seus monstros são magos. As últimas spells são, tipo, duas Forbidden Chalice e um Book of Moon. São todas tags bastante populares, no formato atual também. A Chalice, principalmente porque ela te ajuda a lidar quando você é segundo, então... O deck, o Wind Witch invoked, ele é muito forte sendo o primeiro. Principalmente usando o engine de artefato. E se você não tiver algumas cartas de main, talvez você sendo o segundo, você possa ter alguns problemas. E a Forbidden Chalice, ela ajuda um pouco a mitigar esse problema que você pode ter. Seja um Drident, seja algum outro bicho que pare as suas invocações. A mesma coisa o Book of Moon. E da mesma forma que você também pode usar ela de maneira defensiva, né? Você pode usar no turno do oponente, pra parar algum efeito dele. E a última spell é uma Stand Fusion. Isso aqui é basicamente porque o Noden ainda é uma carta, os Rank 4 que você pode fazer são muito fortes. E você pode simplesmente dar Stand Fusion no Raidin, efeito do Raidin Buka, o próprio Raidin. Aí ele não vai ser destruído pelo efeito da Stand Fusion. E aí, de repente, seu oponente vai ter um monstro que se ele não tirar dali, que ele provavelmente não consegue tirar com o Drident, porque tá face down, pode causar problemas pra ele. Então, tipo, é uma carta assim, tipo uma carta a mais. Você não precisa dela pra jogar. Só que é um top deck muito bom, e ela te dá algumas opções de jogo que você não teria se você não usasse uma Stand Fusion no deck. E, por último, vem a parte mais importante do deck, que são as traps, né? Porque todo um deck de controle, ela tem uma line-up de trap muito forte. Então, como tem os dois artefatos, usando as duas foices, usando três sanctums, pra trazer as foices do deck. O trio de Solem, eu prefiro usar esse rate de duas strikes, uma warning, principalmente por causa da Kaiju Slumber. Ela é uma das cartas mais populares agora, o dos decks mais populares de Kaiju usa, ou de Kaiju? De Zodiac usa os Kaijus de main, e a Strike não para slumber, enquanto que a warning para. Então, isso pode ser uma diferença, tipo, muito grande. Pode ser a diferença entre você ganhar um jogo ou não. Você parar aquela primeira slumber do cara. 3 Barriers, eu acho que é uma das melhores cartas do jogo no momento, junto com o Maxi. Então, não tem por que não usar. Basicamente, com os artefatos, você está usando 6 Barriers no seu deck. Então, de fato, se você começa, você tem muita vantagem sobre o seu oponente, se ele estiver de Zodiac. Uma Antiness. Apesar dos outros decks terem parado um pouco de usar a Antiness, no invoque, especificamente, ele é muito forte por causa do Mechabar. Então, tipo, você abrir de Mechabar com uma Antiness setada, alguma spell, principalmente, pra defender a Antiness, negando a ativação com o Mechabar, e um bicho também pra você negar o que aparecer, também é muito forte. Porque, às vezes, o cara não tem o out, ele não vai conseguir lidar com os dois, e você ganha simplesmente nesse Mechabar batendo, você dando draw e mantendo seus recursos. E, por último, duas Call of the Haunted. A call, ela é importante, primeiro, por causa das foices. Então, muitas vezes, você acaba fazendo fusão com a foice da mão, aí a foice vai pro cemitério, e a forma que você tem pra acessar essa foice são essas calls. Mas outra coisa também muito importante é lembrar que você pode renascer os sincros que você faz com as Wind Wicks. Então, por exemplo, se você toma um Kaiju no Crystal Wing, você toma um Kaiju no Mechabar, você toma um Kaiju no Raidin, você pode dar a call, renascer esses monstros e, de repente, esse Kaiju do seu oponente vira um menos um. Porque você ganhou um monstro, ele não vai poder dar outro Kaiju no seu monstro, entendeu? Ele não vai ter que lidar, seja com o Mechabar ou então tomar uma foice. E aí, ao mesmo tempo, você acaba ganhando esse Kaiju do cara pra poder bater nele. Então, o Main Deck é esse, são 40 cartas. E aí, a gente vai pro Extra. Então, o Extra a gente começa com os Invokers. Então, vamos lá. A gente tem dois Mechabars e três Raidins. Essas são as fusões mais importantes que você tem. Então, essas são as mais fortes. O Raidin, muitas vezes, ele acaba sendo mais forte que o próprio Mechabar, porque ele é muito mais fácil de você fazer. Até mesmo nas versões com uma build de Zodiac, Zodiac Invoked, o Raidin acaba sendo muito mais fácil porque esse monstro vento é, por exemplo, o Emerald que você faz no combo do Zodiac. E aqui, esse vento é qualquer um das três cartas Wind Witches que você usa no combo pra fazer o Crystal. Então, é muito mais fácil você fazer um Raidin do que o Mechabar. Só que, da mesma forma, por essa razão, o Raidin ser mais forte, o Mechabar também tem um efeito muito forte. E, geralmente, quando você faz a primeira fusão, seja o Raidin, seja o Mechabar, muito provavelmente, no outro turno, se o cara não tirar o primeiro, ele vai tomar outro, seja outro Raidin, seja outro Mechabar. É isso que é muito forte do deck. Tipo, esse loop de, tipo, se o cara não conseguir lidar com o seu campo, você começa a fazer outro monstro e aí, de repente, ele começa a ter muitos problemas porque ele não conseguiu lidar com um, ele não vai conseguir lidar com dois, e a hora que você vê, tipo, você conseguiu controlar totalmente o jogo em cima dessas fusões. Então, esses dois são os mais importantes do seu extra deck. Depois a gente tem, a gente usa um Maguelância, que é a fusão de terra. Ele, você usa, basicamente, por duas razões. A primeira é porque ele bate 3 mil. Então, muitos dos OTKs que o deck consegue fazer é por conta de ter ele no seu extra deck. Esses 3 mil de ataque fazem muita diferença. E, segundo, porque ele pede um monstro terra. Esse monstro terra, geralmente, é o Zodiac Rato que o seu oponente vai ter no cemitério. Ou, então, o Maxi que você tem no cemitério, mas, geralmente, é o rato que ele tem para você banir esse rato e aí poder quebrar o combo dele. Ele não conseguir fazer mais e aí fica mais fácil de você controlar o seu jogo com as outras fusões. A última fusão do deck que, obrigatoriamente, você usa é o Nodding, né? Por causa da Estante Fusion, que ele te dá os acessos aos rank 4s que o deck costuma usar. Aí, esses rank 4s que eu estou usando é justamente o Emerald para você poder reciclar as suas fusões, porque como a Laster e a Invocation, eles se lupam pelos seus efeitos. Então, é muito mais fácil acabar as fusões do que acabar a Invocation para você fazer. Então, o Emerald pode te ajudar nisso, podendo voltar as fusões, voltar o Syncros, qualquer coisa. Sem contar que ele é Vento para você fazer o Raidinho, né? Como eu tinha explicado. E o Utopia. Porque, tipo, porque... Primeiro porque eles são Lights. E segundo porque eles são muito fortes no Mirror Match. Porque o Utopia Lighting é uma das poucas cartas que você tem que consegue lidar com o Crystal Wing feito com as Windwits. porque o oponente ele não vai poder negar o efeito do Utopia Lighting e nada de Mage Step por causa do efeito do Utopia. E aí você vai conseguir bater 5 mil enquanto que ele vai ter só 3 mil de ataque. Então, por isso que você acaba usando os dois. Os Syncros que você usa é uma Winter Bell e um Clear Ring. O Clear Ring, geralmente, ele tá aqui mais como uma segunda opção para você fazer um Syncro. Ou então, quando você abre com a... Você acaba dando duas Winter Bell. Winter Bell, não. Duas Ice Bell. Se você acaba usando dois efeitos usando Special. Trazendo a level 4. Então, você tem um segundo bicho. Um segundo Syncro Set Vento para você fazer. E ele é forte. Então, a gente tem um formato que tudo dá alvo. Você tem um bicho que protege monstros level 5 ou maior de alvo de efeito. É muito bom. E a Winter Bell porque ela é a parte básica do combo. Porque você faz um Crystal Wing dando 1.300 de dano, se não me engano. Aleatório, assim. Tipo, não precisava dar o dano. Você dá o dano e... E, putz, às vezes esses mil e pouco de dano que você faz no combo das Wind Witch é o que faz você matar o cara. E os outros dois Syncros, obviamente, é o Crystal. Que é o terror que você... O cara mais teme tomar é justamente ele. E o Stardust Dragon. É... Esse Stardust que eu tenho aqui a gosto. Vocês não vão ver a arte direito. Mas é o Stardust Dragon. E... Basicamente... O Stardust também... Pelo fato dele não ser destruído por efeito, tudo. Garante que você, de fato, vai... Vai negar aquilo que você precisa. Aquilo que é realmente importante. E não negar alguma coisa que fosse destruir o Stardust no lugar. Então, esse Stardust aqui nesse deck, ele é muito mais forte do que ele costuma ser. E o último espaço... Então, aqui a gente tem 14 Monstros no Extra. O último espaço, ele é meio aberto. É... Levando em consideração o... Acho que depende muito do que joga aonde você vai jogar. Então, seja o torneio, seja a loja que você participa, os amigos que você vai jogar contra. Porque a gente tem duas opções. Um é o Purgatril. E um é o Cossito. O Purgatril você faz usando o Monstro de Fogo mais o Alacer, o Cossito e o Monstro de Água. O efeito do Purgatril é que ele ganha 200 de ataque para cada monstro que o oponente controlar. E ele pode atacar todos os monstros que seu oponente controla uma vez e ele fura a defesa. O efeito em si não é tão relevante. O que é relevante, de fato, no Purgatril é o fato dele pedir um monstro de fogo. Então, se você estiver num metagame que existem muitos Infernoides, o Purgatril pode ser a melhor opção de Tech Card. Porque você vai dar, o oponente vai abrir de grama, alguma coisa assim. E você consegue dar fusão dando o Alacer, banindo a Deviate, banindo o Onunco do cemitério dele. Um monstro que vai te dar problema. E ainda ganhando um monstro de fusão no meio do caminho. Ao mesmo tempo que o Cossito, ele é muito forte contra as builds de Paleozoic Frog. Porque o Cossito, ele não pode ser alvo de efeito e ele nem é destruído por efeito. E ele pode atacar em modo de defesa. Só que diferente do Super Heavy Samurai, ele não conta defesa. Ele conta o ataque, mas ele ataca em defesa. E por que ele é muito forte contra o Sapo? Primeiro porque esse efeito dele de não poder ser alvo nem destruído por batalha, faz com que ele seja muito difícil de ser lidado com o deck. Porque o deck não tem um out... O único out genérico que ele tem, que não dá alvo, que poderia tirar o Cossito, seria ou a Drowning Mirror Force ou a Storming Mirror Force. Só que ao mesmo tempo que eles são os únicos outs, o Cossito ele ataca em defesa. E todas as Mirror Force só afetam monstros em ataque. Então, basicamente, um deck de sapo não consegue tirar o Cossito. Ele vai ficar lá. E segundo porque também você... Tipo, meu, você vai fazer o Cossito e você vai banir um sapo. Você vai banir um Ronin, você vai banir um Swap Frog. Geralmente esse bicho que você ban acaba fazendo falta para ele à medida que o jogo avança. Porque às vezes falta um monstro para ele renascer o Ronin, falta o próprio Ronin para ele renascer, para ele fazer o terceiro sapo, que geralmente é o sapo que sela o jogo para ele. Então esse último espaço do extra vai depender muito do que você vai enfrentar. Então fica meio que em aberto quem você pode usar. Então, basicamente, o Profile é esse. E uma explicação bem rápida de como que é a jogada das Windwits. Então, tipo, acho que a maneira ideal que você quer abrir a mão nesse deck começando é com essas duas cartas. Então, uma Snowbell e um dos Aleister. Seja o Campo, seja o próprio Aleister, seja a Terraforming. Porque você vai ativar o efeito da Glass Bell. Glass Bell não. Caramba, eu sempre confundo o nome dessas bruxas. Dificuldade. Da Snow Bell. Vai ativar o efeito. E no efeito, na resolução, você traz a Glass Bell. A Snow Bell tem o efeito da Burning. Então, aqui você vai montar a Chain Link com... De forma que você não tome a Ghost Yogi no bicho que você quer. Então, geralmente, você quer proteger a Snow Bell. Então você dá... Não é Snow Bell não, gente. A Glass Bell, essa daqui. Você quer proteger o Level 4, porque ela é Tana. Então, geralmente, você faz Link 1, ela. Link 2, a Snow Bell. E... Primeiro você dá o Burn dela e depois você... Os 500 de dano dela, que ela... Entrou um Wind Witch, ela dá 500 de dano. E resolve essa aqui primeiro. Link 1, Link 2. Tá mudando. E adiciona. Ao contrário. Adiciona. Tá mudando. Não. Sou burro. Sou burro. Sou burro. Link 1, Link 2. Tá mudando. E adiciona. Aí você adiciona a Snow Bell. Caramba, mano. Esses bichos são... Esses nomes em inglês são muito confusos. Eu sou muito burro pra ficar decorando. Aí como você vai ter os dois monstros, Você vai ativar o efeito da Wind Witch que você adicionou. E vai dar a Special Zoom. Aí você lembra que o Level 4 é Thunder. O Level 1 é Thunder. Aqui você vai fazer um Syncro. Aí o Syncro que você faz geralmente é a... A Sino do Inverno. Vou falar os nomes em português, que eu já tô confundindo todo mundo em inglês. Então, você vai fazer a Sino de Vento. A Sino do Inverno. Ela também tem o efeito de Burning. Só que você... O ideal é você não usar esse efeito. Por quê? Porque a Ghost Ogre é muito popular. E se você dá o efeito aqui dela. Você toma uma Ghost Ogre aqui. Você pode perder o jogo. Porque você vai ficar com um Thunder Level 1 no campo. E você não vai fazer o Crystal. Então... E também isso é relevante por quê? Porque, por exemplo. Aqui como eu expliquei. Você colocando a Sino de Vidro como Link 1. A Sino de Gelo como Link 2. O seu oponente só vai poder dar... Dar Ghost Ogre na Sino de Gelo. E se você abriu com o Invoker. Você consegue dar o efeito... Invocar o Invoker. Dar o efeito... Adicionar a... A Invocation. E mesmo sem ela, você pode não fazer o Crystal. Mas você consegue ainda fazer um Stardust Dragon aqui. Porque ela está na Level 4. Ela está na Level 4. Ela está na Level 4. Você faz o Stardust. E ao mesmo tempo que você fez o Stardust. Você consegue dar a Invocation. Banindo os dois do Cemitério. Para fazer o Raijin. Então... Não é uma jogada tão forte quanto é você abrir de... Crystal e... Raijin. Só que levando em consideração que o seu oponente já gastou... Uma Ghost Ogre. Esse campo também já fica mais forte. Porque o cara já gastou uma carta. Ele tem uma carta a menos para lidar com um campo. Que também não é tão fácil de se tirar. Então... Continuando com o combo normal aqui. Então você vem... Invocou as duas. Adicionou a terceira. Deu Special da terceira. Fez o Syncro. Traz a Sino de Inverno. Não ativa o efeito. Faz um Syncro Level 8. Que faz o Crystal Wing. Aí você dá o Normal Summon do Aleister. O Aleister vai ativar o efeito. Vai buscar a Invocation. Você vai ativar a Invocation. Banindo a Lacer do campo. Aí a Wind Witch que você vai banir. De fato não faz diferença. Então você pode banir qualquer uma. Você pode banir. Talvez a melhor seja a Level 3. Que você tem mais opções. Pelo fato de você usar uma Stant Fusion. Você pode renascer a Sino de Vidro. E fazer o Stardust com um Aleon Oden. E aí você faz o Raidin. Então basicamente com duas cartas. Você abre de Crystal Wing e Raidin. Você tem mais três cartas. Aí você ativa o efeito de dar Invocation. Que ela volta para o deck. E adiciona uma Lacer para a mão. Então basicamente você com duas cartas. Você tem... Você fica com a Lacer. Então a Lacer você não gasta no fim. Você tem mais as três outras cartas da sua mão para se defender. E isso pode ser uma Axie. Isso pode ser uma Ghost Ogre. Isso pode ser uma Sanctum. Pode ser uma Barrier. A Barrier... Se for a Barrier. Geralmente você vai falar Exceed. Então geralmente você não nega o seu Raidin ou o seu Crystal. A maioria das vezes um Kaiju não resolve o problema. Uma Slumber não resolve o problema do seu oponente em cima desse campo. Tipo... É um campo relativamente facilidade. Se você só abrir com ele. Só que esse problema é que geralmente você não abre. Porque tem muita Trap. E... Pelo fato de você sempre reciclar o A Lacer. Que tem o efeito da... Você ter o efeito da... Da Invocation. De se ela estiver no cemitério. E você tiver um A Lacer banido. Você poder voltar o A Lacer para a mão. E embaralhar a Invocation no deck. Garante que todo turno você consiga fazer uma fusão. Então... Se você abriu assim. Você vai passar com o A Lacer na mão. Você muito provavelmente no seu outro turno. Você vai dar normal de novo do A Lacer. Você vai buscar... A Invocation de novo. E você vai poder ativar a Invocation de novo. E fazer um segundo Raidin. Aí... Você vai ativar efeito de novo da Invocation. Você vai passar de novo com a Lacer na mão. E dois Raidins. E aí no outro turno... Geralmente é o turno que você acaba matando o cara. Claro que você vai fazer o terceiro Raidin. Ou então... Você deu uma ação entre no meio do caminho. Você faz um Mecaba. E aí você acaba com o jogo. Então... A força do seu deck é isso. Tipo... As fusões tem um efeito muito forte de controle. O Raidin e o Mecaba. E depois que você faz a primeira fusão. É... Praticamente seu oponente vai tomar uma fusão todo turno. Todo turno, todo turno. E... Por que que é muito importante você saber o que o deck do seu oponente pode fazer. Porque se você dá o efeito do seu Raidin. É... Bucando o monstro errado. Se você dá o efeito do Crystal negando o bicho errado. O seu oponente ele consegue jogar em volta disso. Tirar o teu campo. Então... Ao mesmo tempo que ele recompensa muito o jogador que consegue usar o deck bem. Ele pune muito o jogador que não sabe. Então tipo... Isso não é um deck fácil de se usar. Mas ele tipo... Ele pode te dar muitas vitórias. Num formato cheio de Zodiac principalmente. Porque ele tem uma matchup muito forte contra o Zodiac. Ele tem uma matchup mais fraca contra o Infernoid. Mas... Aí obviamente você compensa no seu side deck. Porque você tá... Tipo... Você consegue lidar muito bem com um no main. Então você consegue dedicar mais espaço no seu side contra um deck específico. Então basicamente é isso. O deck é esse pessoal. Se alguém tiver uma dúvida vocês podem vir falar comigo. Afonso, algum comentário sobre o deck? O que você achou? Bom? Não é bom? O deck é muito bom. Adoro o deck controle. É... Ainda mais essa temática aí do Final Fantasy. É uma coisa muito legal. Sim. Das invocações, né? Sim. Da Laser, Samsung, e tudo mais. É... Então é isso. Eu gostaria de agradecer ao tio nesse primeiro vídeo. Lembrando que a... Que o próximo vídeo agora na quinta-feira vai ser sobre o Zodiac e Volt. Então a gente vai ter uma variação um pouco mais de combos. Se a gente vai passar mais rápido pelo deck, vamos falar um pouquinho mais sobre os combos do deck. Ahn... O que mais? Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Inbox no nosso Facebook. Não esqueça de dar aquela curtida e tudo mais. DSC tá vindo aí. Regional tá vindo aí. Isso aí. É... Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Falou! Falou! Participe do DSC 17, o maior circuito de torneios do Brasil. E dispute mais de 7 mil reais em prêmios. Dois Playstation 4, muitos busters e oito cobiçadas vagas para a grande final os aguardam. Além de eventos exclusivos e a chance de ter seu jogo transmitido ao vivo. Não fique de fora. Inscrições disponíveis em nosso site e loja.